Indígenas isolados recém-descobertos na Amazônia estão sob o risco de extermínio. Os principais motivos são o avanço do desmatamento, falta de demarcação de terras e de um cordão sanitário para evitar que a Covid e outras doenças se espalhem pelos povos da floresta. Veja na última reportagem da série Isolados na Trilha do Genocídio. No sul do Amazonas, avança a destruição da floresta. Um levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostra que o estado registrou a maior alta no desmatamento entre 2020 e 2021, em comparação com os antigos recordistas Pará e Mato Grosso. Sete municípios representam mais de 80% de todo o terreno desmatado no estado. Humaitá, Lábrea, Manicoré, Boca do Acre, Apuí, Novo Aripuanã e Canutama. É justamente ali que os servidores da FUNAI localizaram o mais recente grupo de indígenas isolados confirmado no Brasil, às margens do rio Turus. Uma cultura única, recém-descoberta e em risco de desaparecer. Um simples contato com uma pessoa de fora pode significar a morte desses indígenas, porque eles não têm imunidade a doenças simples, como, por exemplo, uma gripe. A situação dos indígenas às margens do rio Purus ecoa com outros povos tradicionais. A Constituição determina que, a partir do momento em que os indícios de povos isolados são confirmados, o estado demarque as terras para a proteção dos indígenas e de seus modos de vida. Isso significa preservar a floresta, instalar bases de proteção e impedir a entrada de invasores. Os moradores do entorno, onde estão esses índios, pelas informações locais que a gente obteve, têm uma média de cobertura vacinal que é inferior a 30%, ou seja, estão muito além do indicado. É uma área de incidência de malária, então é uma necessidade imediata de você fazer esse trabalho de condão sanitário. Outros territórios, com a presença de indígenas isolados, não se encontram mais seguros com a demarcação. É o caso da terra indígena Uruelauau, em Rondônia. O presidente da república começou a incentivar e autorizar implicitamente a invasão desses territórios, um aumento de mil por cento de desmatamento nessas terras, né? Sobretudo as terras de índios, onde tem índios isolados e que ainda não foram demarcadas. Procurada pela nossa equipe, a FUNA informa que tem analisado os relatos sobre a possível existência de um grupo de indígenas isolados rimerimã no Amazonas. E somente com a continuidade das ações de monitoramento, será possível esclarecer questões voltadas à ocupação da área. Cabe sim ao Poder Judiciário interferir e determinar que a União execute os seus deveres constitucionais conforme está previsto. Demarcar terras indígenas não é um dever de governo de esquerda, não é um dever de governo de direita, não é um dever de governo de centro. É uma obrigação do Estado brasileiro. Cada grupo desse que desaparece, empobrece mais a humanidade. A face da humanidade fica mais pobre. Perde-se língua, perde-se história, perde-se tudo. É profundamente lamentável. A beleza do mundo está na diversidade. Os presidentes dos...